Infelizmente, a gente volta a falar de acidente na BR-262 no município de Água Clara. Um atropelamento ao vivo comigo, Alfredo Neto e todas as informações. Bom dia, Alfredo, e seja bem-vindo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de quarta-feira. Infelizmente, mais um acidente trágico registrado na rodovia BR-262, dessa vez no perímetro urbano. Foi na cidade de Água Clara, era por volta de 4h30 dessa madrugada, quando um pedestre tentou atravessar a BR-262, que no perímetro urbano tem o nome de Avenida Júlio Maia, quando acabou sendo atropelado por uma carreta motorista que não conseguiu frear a tempo. Após esse cidadão ainda não identificado, não tivemos ainda informações da identidade dele, a idade e os ferimentos. O que se sabe é que essa pessoa acabou tendo ferimentos graves, foi resgatada por uma ambulância do município, levada ao hospital municipal daquela cidade, onde passou por exames médicos e, posteriormente, acabou sendo transferida para Translagoas, onde deu entrada no hospital auxiliadora e segue na UTI em observação. Lembrando que a BR-262 é uma rodovia federal que tem início no estado do Espírito Santo, corta Minas Gerais, passa por um trecho de São Paulo e todo o Mato Grosso do Sul, começando aqui em Translagoas e terminando em Corumbá, na divisa do Brasil com a Bolívia, com o país vizinho Bolívia. Lembrando que essa BR, principalmente no trecho do Sul-Mato Grosso do Sul, tem um dos piores índices e, é claro, o maior número de acidente registrado. Só no ano de 2023, no ano passado, foram 54 atropelamentos de pedestres nas rodovias federais que passam pelo Mato Grosso do Sul. Só a BR-262 foi responsável por 19 pedestres atropelados, números altos para uma rodovia, a qual tem um fluxo bastante elevado. E a BR-262 ainda teve 5 mortos no local e 10 feridos com gravidades em que ameaçam para o hospital vítimas de atropelamento. Então, 19 atropelamentos da BR-262, 10 acabaram aí resultando em feridos graves e 5 em óbitos e a gente vê que mais um morador do estado acaba vítima de atropelamento na BR-262, trecho urbano ex, que tem um alto fluxo de caminhões pesados, longos e que compete espaço com carros pequenos, veículos como motos, bicicletas e pedestres que, às vezes, na pressa, na tentativa de poder chegar do outro lado da via, acaba aí se arriscando, acreditando que o veículo pesado ali, um caminhão estando lento, vai dar tempo dele passar, só que, infelizmente, um veículo desse, por mais que está lento, ele não consegue parar imediatamente aonde ocorre as situações como esse, Israel.